Bom dia gente, sábado, agora vai dar 10 horas da manhã, 9h58, estamos indo para a academia Vou passar isso aqui não, não vou acabar com o meu bastão que já tá muito legal não Precisa só um pouquinho de corretivo E depois que começa a transpirar, por mais que hoje vai ser mais cardio, é onde eu transpiro mais né Hoje eu vou fazer escada, eu acho que bicicleta Porque agora que o meu joelho, meu joelho não né, a minha canela ali Que eu até comentei com vocês, vocês me deram dicas, obrigado migas Mas migas né, corredoras falou, Bru, provavelmente pode ser o tênis Ou você vai ter que diminuir a sua intensidade na hora de correr, porque o seu corpo não tá tão acostumado Só que assim, eu sou 8h80, ou eu vou caminhando, igual caminhadinha de senhorzinho, entendeu Ou eu vou correndo, lá na esteira Eu prefiro mil vezes gente, correr na esteira do que correr o ar livre Eu canso muito mais, entendeu Nunca vou entender quem prefere correr o ar livre Não, não dá, não dá Meu condicionamento físico, ele prefere a esteira Porque na esteira ali você tá sempre numa Numa reta, digamos né Na rua não, na rua você Trupeca em cima de um buraco Trupeca em cima de uma pedra E assim vai E aí lá na academia, aí eu corro na intensidade 10 E o tranquilo é o 6 Só que o 6 começa a me irritar Começa a ficar estressante Tipo, ai E aí a hora que você vai no 10, meu amor Meu coração falta ir a mil por hora O meu relógio chega até pinta Vai 200, meu coração Aí a hora que começa a chegar tipo no 190 Aí eu diminuo um pouco a intensidade Porque aí começa até a dar uns negócios assim no coração, sabe Mas é isso Então hoje eu vou fazer Agora que melhorou a dor Tá bem tranquila Eu vou fazer só a escada Que pra mim é a treva Eu odeio fazer a escada Nossa, é o pior Falei pra vocês né O menos pior pra mim é a esteira Ainda continua sendo chato Mas é o menos pior de todos Menos pior que ir bicicleta Elíptico também no curto Enfim, é isso E o que eu ia falar pra vocês Gente, eu tô apaixonada no cabelo, tá Eu amo aquele tom de loiro também Mas quando eu estou com as minhas mechas É retocada No caso, eu tô praticamente Com a minha cor natural Olha isso, é um palmo ó Que cresceu Então começa a me incomodar Aquele contraste muito gritante De loiro com raiz praticamente preta Então esse contraste aqui ó Eu acho que fica muito melhor Quando a raiz tá praticamente natural Praticamente tá natural né Minha raiz Eu acho que fica muito mais bonito Eu amei menina Eu amei Por que que eu não fiz isso antes E pras migas que Perguntaram que ela é um tonalizante Ele vai saindo conforme as lavagens Ele fala que dura até 28 lavagens E aí depois tem que retocar de novo Se caso você quer manter Porque como é luz E ele não pega Em cabelo escuro, tá Inclusive eu peguei algumas partes Na minha raiz aqui assim Pra cima E não mudou nada, gente Não pega Se você tem um cabelo Tipo castanho claro Mais claro né Loiro Ele pega uma tinta mais escura Agora se você tem o cabelo escuro E quer passar uma tinta loira Igual esse tom que eu passei Seu cabelo não vai ficar assim Porque ele não tem descolorante Descolorante não Ele não tem amônia Então ele não vai abrir As cutículas do seu cabelo Entendeu? Então ele pegou só na parte Que tá descolorida Só nas mechas mesmo Se você passa ele numa raiz escura No seu cabelo todo né Natural Enfim se for escuro Ele vai ficar só brilhoso Eu vi uns vídeos lá no No tiktok Das meninas passando E não mudou nada O tom do cabelo Só ficou brilhoso É isso Pronto Só um blushzinho E vamos embora Senhor Vinícius viaja amanhã A trabalho pra Polônia Ele fica lá Vai amanhã e volta sexta-feira E eu tô Tensa porque segunda-feira Eu vou lá pra outra cidade de trem Eu tenho que acordar dez pra seis da manhã Porque meu trem sai seis e vinte e oito Vai tá tudo escuro Vai tá fazendo seis graus Minha consulta Acho que tá marcado pras oito e meia E assim Eu fico tensa Deu perder o trem de light Deu mais é tranquilo Desuvi nisso Que é só comprar no site Que eu já perdi É a primeira vez Assim eu já peguei o trem né Indo pro Brasil Voltando do Brasil Quatro vezes já Mas saindo de Paris Que eu sei lá A estação E chegando na minha cidade Essa aqui é Saindo da minha cidade E indo pra essa outra cidade Basicamente a mesma coisa Mas como eu nunca fiz sozinha Você fica tensa né Você fica tensa Depois que você faz uma vez Você faz quinhentas Então parti Vou passar uma máscara de cílios não Deixa eu ver Deixa eu passar só um pouquinho Da prova d'água Isso eu só faço Quando é final de semana Tá e olha lá É porque hoje eu tô afim Mas nunca que na semana Eu vou me arrumar Pra arrumar A mais que eu transpiro Fico passando a toalha na cara Aí desperdiça toda a minha maquiagem Desnecessariamente Ah e outra coisa também Ah de Vamos falar de cabelo Voltando né Que eu postei lá no Instagram Também várias migas Comentando Migas que Era loirona E agora tá Voltando pro cabelo Mais escuro né Pra cor original Digamos Ano passado Em abril Quando eu fui lá no Beto Falei Beto Que era um loirão E o Beto fez um loirão Perolado Ficou tipo quase platinado É lindo Porém vou ser maquiada Se vou Eu passo gente 80% do meu tempo Sem maquiagem Pra sair Vocês acompanham aqui Quando você tá com o cabelo Muito loiro Muito platinado Você fica com cara De anêmica Apagada Fica com cara de doente Sabe Então quando você tá com Pelo menos o meu né Tô falando do meu rosto A minha raiz escura Mesmo eu estando Sem maquiagem Não acho que dá Essa impressão de Rosto apagado Sabe Então Como eu falei pra vocês né Não quero voltar Pro meu cabelo 100% Escuro Porque eu gosto Dessa nuance Que deixa meio Tipo brilhoso Sabe Uma iluminada Acho que combina também Mas não quero mais Voltar pra aquele loirão Vamos ver né Daqui uns 5 10 anos Mas o loirão Loirão Peroladaço Não quero mais Quero manter esse tom Mais Mel Mais assim Sabe É isso Que eu acho que me dá Uma apagada Ainda mais que eu passo Mais tempo Sem maquiagem Aí agora eu vejo As fotos E fico Gente do céu Eu tava doente aqui Não é só porque Eu tava sem maquiagem Então partiu Agora sim Olha Tá bem chorado Esse cabelo Hoje é dia de lavar Hoje tá o meu dia favorito Olha esse céu Tá fazendo 6 graus Agora Vocês tem noção Olhando assim Nem parece né Céu azul E sol de mentirinha Nossa Tá perfeito Lindo lindo Ele tirou o gatinho Ele caiu daqui ó Tá vendo O gatinho dali A moça Ela abriu a parte de vidro E ele Caiu bem aqui Olha O menino se abriu a janela Ele já tava aqui ó Porque a nossa A gente tava com essa parte Escura fechada né Baby girl You're so fine I can't get you Off my mind Oh girl Na na Oh girl Na na Baby girl Don't need to flex Dance to the rhythm And you do all the rest Oh girl Na na Oh girl Na na Sign me up with dreams It's the only thing I need When I'm done Lift me up with your company There's no talent Where you and me creating We're on the same wavelength Feel the beat tonight Something good inside So that you're free Like you lose all drive It's time Come on, come on Have a conversation Don't dream me like a stranger You give me A ladeirinha que eu falei pra vocês Que vem os produtos No outro vlog É aquela ali ó Aí embaixo tem as barrinhas E as bebidas Abaixo tem outros sabores Esse aqui é que eu sou apaixonada E as outras ainda não provei Tem de amendoim De caramelo salgado De amendoim De novo Caramelo com cookie Nossa que eu acho que vai ser boa E a outra é de brownie Deixa eu comprar essa daqui Como eu falei pra vocês Custa R$3,50 Se você comprar caixa Olha a bebida aqui Eu peguei R$1,70 Gente Aqui tá R$4,50 Ih, deu bug Não Ah, tá ali no cantinho Bom, saib da academia A barrinha tá extremamente dura Ela é gostosa Colocar uns minutinhos no micro-ondas Mas parece não Acho que tá tão gostosa Vamos ver Esse sabor novo Eu prefiro sempre chocolate branco Eu quero provar Só não provar o de amendoim Eu não curto chocolate com amendoim Hum Vai tá duro O paramelo Não dá nem pra sentir ele Tão duro que tá Ó, hoje as migas e os migas vão pirar Vão pirar, galera Onde eu parei? Na porta A galera ficou tirando sarro meu Que eu não paro Perto, ó lá Ó, na porta, ó lá É porque tinha vaga sem precisar fazer baliza É isso, gostosa Porém, prefiro a outra Como eu falei Para as migas e migas que moram aqui E que você quer comprar individual Compra individual Prova todos os sabores Onde comprar caixa de 15 Imagina você come Compre uma caixa de 15 horrível Quantos proteínas do negócio desse aí? 20 grama Esse aqui tem R$198 R$198 Prova Acho que você vai gostar Eu não gosto desse treino Prefiro minha parte em bife E toma whey Não tem nem... Gostou Vamos Agora no almoço Vou fazer PUC O Nis tá escolhendo o prato Que ele vai fazer à noite Olha que temos Milho Sabe que esse aqui é o doce? Porque o milho da França Ele é um pouco adocicado Um pouco muito Ele é ótimo pra fazer Bolo de milho É pra comer com manteiga Fica aquele toque agredoce Que é milho? Chegamos Lá no Grão Fé Comprei banana Comprei meio madura Verde Pra poder durar mais Que deu como uma por dia Pra gente treinar Kiwi Comprei só três Porque ali já tem dois Da semana passada Manga Pra colocar agora Nosso poke Um avocado Só tambémzinho Pequeninho Pra colocar no poke também Salmão Melancia Tiramisu pra noite Senhor Vinicius Vai fazer um prato Italiano à noite Vamos ver o que vai sair Ele queria fazer agora Mas como eu tô com fome Inclusive Deixa eu colocar ali o alho Que eu vou fazer um arroz normal Tá? Pro meu poke Um alho e tudo mais Tá o pepino Para o poke Então o poke vai ser pepino Manga Avocado Salmão E o arroz Tá o pepino E o arroz Tira o pepino Tira o pepino E oi Tira o pepino Tira o pepino Tira o pepino E o arroz Joga muito E voilá! Olha esse pô que ficou lindíssimo! Alguns momentos depois... Let's bora! Tô tendo que colocar essas almofadas aqui Porque as queridas estão dominando o rolê E vocês me mandaram um monte de mensagem lá no Instagram Falando que pô, tem um monte de doença, pô da carrapata, piora Um monte de coisa! Olha lá, as queridas ficam todas atentas, ó! Olha lá, as quatro, ó! Com o pescoço esticado Tipo, oxe, que diacho é aquilo? Se eu sugo aqui, elas voam tudo, ó! Não voa, que descaradas! Só fica com o pescoço atento! Vou deixar bem aqui pra fingir que é um gato Pronto! E aí, a minha intuição Vuga a ansiedade Tá como? Atacada pra segunda-feira Eu estou com medo de chegar lá Gente, que eu vou acordar dez pra seis Só está amanhecendo oito e meia da manhã E vai tá fazendo seis graus Tô com medo de chegar lá E o moço falou assim, querida É... Então, o agendamento não é pra segunda, não Porque normalmente eles ligam avisando, né? Confirmando se você vai Falei pro Vinícius, vamos ligar lá Clínica não abre hoje Fomos conferir que horas que abre a clínica de semana Nove horas da manhã E o dentista marcou as oito e meia pra mim Vai dar bom, encaixa Encaixa, é... Ele chama Pedro Pedro Pereira Vamos ver, olha O mais triste pra mim É chegar Tem que acordar seis horas da manhã E no tempo, entendeu? Essa é a parte mais triste Vai dar certo, né amor? Aí eu comecei a deixar até o Vinícius confuso Que ele tá, ô Agora até eu tô confuso Se realmente eu liguei Ou se isso foi só a loucura da minha cabeça Tá vendo? Quer que eu passe um café antes de ir lá? Não Na volta Estou lá no mercado Eu ia tomar banho agora E lavar o cabelo E daí vou pegar a friagem de novo Vou tomar banho só depois que na volta do mercado Aí depois a gente não sai mais Não, depois Do outro lado Bruna, sei do... Ah, peraí Vou pegar esse aqui, ó Estou bem mais É o Vinícius Nós do mercado E passamos ali na paderia que tem aqui na saída Pegamos macarrão Dois pra cada O meu é um de lixia rosa Lixia rosa e framboeso O outro é de morango intenso E o do Vinícius é de chocolate branco com coco E chocolate preto O que é esse seu? Não é? É esse que eu não gostei, né? Que triste Fico muito satiada com isso Nossa, aqui ele é... Recheadão, né? Realmente... Framboesa purinha? Não, morango Recheia? Intenso Ah, a visão que era intenso, né? Realmente intenso A visão do Vinícius Do Vinícius é de chocolate branco com... Ai, que louco Parece um Rafael Muito bom Chegamos do mercado Só pra vocês que a gente comprou Temos ovos Cebola Leite condensado Que mal Eu vou cozinhar pra fazer dois de leite pra semana Queijo Pra fazer no sanduíche Ele tem tipo 30 calorias cada fatia Bem gostoso esse queijo Tipo imita cheddar Esse outro queijo light Cenoura Parmesão Repolho Pipoca Esponjinha Esse aqui é farinha de milho Que eu vou fazer bolo de fubá amanhã Batata Meu pão integral Arroz Wrap proteico O Vinícius comprou esse ossobu que ele vai fazer Um prato Aguarde Inclusive ele pediu pra fazer um vídeo exclusivo Se vocês tiverem assistindo esse vlog na terça É porque essa semana teremos Cinco vídeos na semana, tá? Não tem calma Depois eu guardo Aqui saquinhos de congelar Esse de um litro e esse de três Esse vinho aqui Que a gente tomou naquele restaurante Lá chama Chama Cota de Gasgonha E aí lá o deles é Charme Onde foi produzido, né? Esse aqui foi produzido num terraço do TAM Vamos ver se vai ser tão bom quanto aquele lá Maravilhoso O Vinícius pegou esse daqui pra poder fazer a receita Tomatinhos É... Tomatinhos, né? Tô assim... Polpa de tomate Azeitona preta Azeitona verde Limão Óleo de... Azeite Óleo de azeite Azeite Maisena Mel Queijo de cabra E é isso Ah, e tem um pão aqui também Cinco e vinte Já o Vinícius vai fazer a janta e eu tô o quê? Comendo a pizza que sobrou ontem E eu segui o conselho da senhorinha De colocar na frigideira Sem nada Menina, não é que ficou bom? Estou aí chocada Aí o taquei que é de chupe E é isso Dois mil anos depois Vinícius tá gravando pra vocês, né? Lá no... Marido cozinha Sim, você quer entradinha Quanto tempo levou pra fazer? Um minuto e fica bom esse trem com frio Certo Muito bom Aí... Hoje tá rolando Alguns festivais aqui na minha cidade O primeiro foi bicicleta Que eu acho que finalizou aqui na nossa cidade Ah, bicicleta ainda Tá tendo bicicleta ainda? É um... É um tour de bicicleta É um tour de bicicleta Que faz na França toda E aí a gente encerrou aqui na nossa cidade Não, porque o cara chegou em primeiro lugar Aquele que... Ele está andando Quinhentos e quinze quilômetros Cada semana ele é um lugar Aí ele finalizou aqui E ele continua em outro lugar de novo Ah, ele vai somando Achei que era quinhentos e quinze... Tipo, sem parar, entendeu? Não, acho que vai quinhentos e quinze quilômetros Eu acho que não consegue, né? Acho que não consegue, né? Acho que consegue, mas... Eu não Não consegue fazer nem sem meu anjo Tirar quinhentos E é isso aí Agora a noite vai ter um espetáculo, um show Lá na Lamanu Que começa exatamente agora A gente tá pensando em ir lá, dar um pulinho Depois o Vinicius faz o prato principal Estamos indo, galera Agora eu vi o que tá rolando A gente viu que ia tá tendo um negócio de circo também Mas não sei se foi às seis e meia Acho que era às seis e meia, amor É, acabamos de ver que perdemos o espetáculo Falei pro Vinicius, acho que era às seis e meia que a gente viu cedo E realmente foi às seis e meia E agora já são às sete e meia Sete ia ter um show de DJ E agora são às sete e meia Não perdemos Mas amanhã às onze horas da manhã vai ter o mesmo espetáculo Do circo que teve às seis e meia A gente vê amanhã, né? Amanhã o Vinicius viaja Quatro e meia, saiu o trem dele E é isso E de tarde aqui tava tendo um rapel Uma corda e descia Massagem Yoga Amanhã às dez e meia tem sessão de yoga Beleza, nós já vem às dez amanhã e já faz a sessão de yoga E vê o espetáculo Esse é o DJ Aqui tá tendo uns food trunk Do outro lado também Ainda chocada Olha o tanto de pássaro branco ali Que bicho é esse? Uma garça Um cisne Do nada Ficou tudo aglomerado aqui, ó Tem um preto aqui, ó Ah, eu acho que é um cisne É Música Estamos na nossa janta Vocês vão ver a receita Acho que sexta-feira no canal, tá? Ficou bom, né? Ficou bom Ficou bom Ficou bom Ficou bom O vlog por aqui Não esquece de clicar em gostei Se inscrevam no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau!